Música Essa feira ela acontece em boa hora, num momento extraordinário. A modernização é fundamental para o setor da proteína animal. Música O Brian Brapa é uma satisfação muito grande poder participar desse evento. O Brasil que vem alcançando índices de produtividade e de produção de cereais cada vez crescente. Então esse evento se torna ainda mais importante e traz muitas tecnologias e permite muita interação com empresas, enfim, e outros profissionais que atuam nesse setor. Música Temos certeza que vai gerar muitos negócios. Uma feira de contatos fantásticos, quanto do Brasil, quanto do Mercosul. Música Nós optamos por investir nesse espaço, por saber a penetração dessa feira na Europa e todo o potencial de mercado que existe no Brasil dentro dos próximos anos. Música O evento foi um grande sucesso. Acho que todos os expositores gostaram muito do evento. A gente atribui bastante pessoas com qualidade enorme. Muitos visitantes de outros países da América Latina, do Peru, Argentina, Colômbia, Bolívia, etc. Música Estamos muito orgulhosos de estar presentes neste primeiro evento. Realmente nos vimos sorpreendidos deste evento tão importante, onde encontramos toda a industria, sobre todo o que tem que ver com maquinaria. Esperamos que isto seja o primeiro de muitos, felicitarlos por a organização e, bom, a continuar apostando esta grande industria. Música Foram mais de 150 marcas que participaram do nosso evento, apresentando as últimas tecnologias, tendências, soluções, ingredientes e aditivos para a indústria de nutrição animal e de processamento de grãos. Eu queria convidar vocês para participar da próxima edição da Victor Latam, que vai acontecer aqui em São Paulo, no EcoCenter Norte, entre os dias 16 e 18 de setembro de 2025. Um evento mais grandioso, com mais expositores, mais tecnologia, mais equipamentos. A gente espera toda a indústria aqui na Victor Latam 2ª edição. Música